Entra e comprei um bolo Cadê Bi? Estamos indo ali agora levar a Nidri Pra fazer surpresa pra ela Pra perraçar ela Comprei um presente especial pra ela Que ela vai amar É a cara dela Chegando aqui na casa de Nidri, né amiga? Ela tá comenteando o bolo dela Só falta, cadê ela? Chegando aqui, Nidri Uh, peraí Ai Gretchen fechando Fica aí, amiga, peraí Gretchen E aí, Cunha, cadê Dri? É aqui Calada vence Chama ela aí, vai receber a gente Dri Desce, mulher Vem, mana E aí, parabéns Happy birthday to you Uh Parabéns, rainha Todos nós na rodagem Tá namorando o que? Tem um presente pra você, amiga Pra praraçar em branco Abre logo se você vai gostar Segura aqui, Bi Segura, Bi Tu gostou? Mostra não, mulher Amiga Pra que eu gostar de saber aí Pra tu não dá, mulher Não dá, mulher Não dá, mulher Que não é que não é que não é a senhora, pia É o quê? Que não é que não é a senhora Que não, mulher Claro que não Eu trouxe o presente pra você, entendeu? Sim, né, Gretchen? Ela já viu Eu tenho duas, né, amiga? Foi, não foi tu, não foi mim Não, eu quis comprar, amiga Não, minha filha De presente Fogo da paixão Sim, amiga Parabéns, você merece Isso, é coisa boa Eu gosto Adoro Não dá, não, é? Você nunca erra, Gretchen Mulher? Você trouxe o carinho, mulher Eu gostei do bolo, tá lindo Tu nem pode comer Porque aí tem leite Você tem que alcançar lactose Deixa eu dizer Aqui é a conta bancária Ai, de nada, amiga Você merece Você vai precisar estes dias O outro, amiga Ela quer dizer Que eu tô muito excitada E aí, amiga Tem o preço oficial, tá? Que eu não sou ruim Será que é mais? É mais um outro lado Não, mulher É não Você vai gostar Ai, amei Isso aí, o que é? Sem cima bolsa Da Arendo Gostou, André? Mentira Eu também dei presente Tu deu o que, amiga? Me conta Eu dei aqueles chocatinhos Eu dei surpresa Eu ganhei, mano Eita, amiga Eu mandei a mulher tirar Eu não descei, não Meu Deus Eu não, amiga Você não viu Como ela desce Mulher, eu disse Gravar presente Eu disse Tira o preço Não, mulher Mas não foi, não Juro Eu deixo, amiga Deu o desconhecido Nossa, eu tenho que fazer Ela conversa Amigo, é muito Gente, aqui A moça não Deu para a academia Por quê? Quarta-feira Vai ser que é boa festa Não, ela tem academia Não, ela tem academia O pessoal toma roupa e vai Quem? Não vim que eu sou porra Mas não quero mais Eu sou porra Que sou Sim, minha filha É que a sista é uma brega Sim, minha filha Ela faz uma maquiais Pra ir para a academia Isso, eu já fui hoje Falta aí de salto Embaixador Ah, hoje foi normal Embaixador, meu amor Ih, tu tem que ver também Minha filha Minha filha, minha filha Que acabou com essa festa Bi também vai, viu Tô conseguindo ouvir ela Vai ser o quê, Bi? Doideira Não, vai ser o quê? Foda Linda, ela é linda Ela é linda Olha esse caralho Vai ser caralhão Sim, mano Me conta como tá sendo esse dia Ah, que vi a doutilha também Ah, mas é pra trocar Minha casa não gosta É, mas é pra ter rosa Ah, eu tô meio Não, já tem uma preta Fica igual a minha? Por isso que eu não peguei Tá, eu tenho bolsa preta Eu tenho bolsa preta Eu não tô tendo esse dia, pô Não tem que eu dar Se eu deixar a sua preta A senhora passa pra mim, viu? Eu tô machoalão comigo, minha filha Mas acho que eu nem sabia Que existia mais na massa da tecla Tá, mano? Eu acho que... Olha, me ama O negócio é dela Mas eles querem ganhar um presente É o quê, Bi? O negócio é dela Mas eles querem um presente Você nunca erra, meu amor Quero é coer Eu tô fora Quero é coer Algum piada Não foi nada, amiga Nada, nada Só da senhora agora, hein? Manhã Mãe que tem presente Tanto homem que tem presente Ah, filha Ele só quer da gente, meu amor Usurpa da gente É sobre isso Tá lejada já, né, amiga? Oi, Tchanda Só em vocês Só no fundo da boneca É sobre isso Já aparecem tanto O Benção e o Benção